Paulo Paim, boa tarde, representantes aqui do Ministério da Economia, dos Correios, colegas presentes. É uma honra para nós estarmos aqui hoje, a convite do senador aqui, para trazer um pouco de informação e tentar, dentro do que já foi falado antes aqui, tentar qualificar um pouco essa discussão, tentar trazer elementos técnicos, informações que possam ajudar a discussão sobre esse tema. Bem, só para me apresentar, eu sou administrador postal, trabalhei 37 anos nos Correios até o ano passado, exerci vários cargos gerenciais e executivos na empresa, e nos últimos cinco anos de Correios eu fui integrante do Conselho de Administração, fui membro eleito pelos trabalhadores. Vamos conhecer um pouquinho a empresa. Bom, o primeiro ponto importante de a gente destacar aqui é que o Correio existe por um mandado constitucional, ou seja, ele não existe porque foi criado por alguém à toa, ele existe porque a Constituição diz que compete à União manter o serviço postal. Com relação à independência, proximidade e confiança, nós temos três questões aqui que são muito importantes para entender a importância e a natureza da empresa. Primeiro, os Correios não são estatal dependentes, ou seja, ela não tem dependido do Tesouro ao longo de sua história, ela tem sobrevivido com os próprios recursos. Isso parece uma coisa singela, senador, mas num país com as características do Brasil, com 5.570 municípios, nos quais só 324 propiciam um resultado positivo para os Correios? É uma missão hercúlea. Então, só o fato de o Correio não ser um estatal dependente e conseguir se desincumbir da universalização do serviço postal no Brasil, já justifica você ter uma estrutura pública. Os Correios são a entidade federal mais presente no território nacional. Os Correios são a filial do governo federal em todos os municípios brasileiros. É a filial que tem uma pessoa para atender, não é uma máquina, não. É uma pessoa, uma agência para fazer os serviços do governo federal e dos seus clientes, dos clientes do Correio. Então, o governo federal, hoje, pode dizer que ele tem, no caso do Brasil, diferente de outros países, ele tem efetivamente uma filial em cada município brasileiro. Dentre as instituições públicas, os Correios figuram entre as que gozam de maior confiança da população, logo atrás da família dos bombeiros. Você pode passar? No gráfico seguinte, a gente vai ver, na lâmina seguinte, é interessante, essa pesquisa é feita a cada dois anos, mais ou menos pelos Correios. Dois anos, não é, Gilmar? A cada dois anos. E o Correio, ele alterna de posição com os bombeiros ali. Entre as instituições públicas, os Correios, há muitos anos, eles estão ali em segundo ou terceiro lugar. E a gente vê aqui, logo abaixo, religião, forças armadas e bancos. Quer dizer, a posição do Correio não se altera. A população não perde a confiança nos Correios. Pelo contrário, mantém a confiança e é também uma grande responsabilidade para a empresa estar junto ali da família dos bombeiros. Outra coisa também que é importante a gente ver no caso do Brasil, é que a gente está falando de Brasil, a gente não está falando da Bélgica. Então, o Brasil, ele é uma imensidão, é um país continental. É um país que tem, além das suas dimensões continentais, ele tem diferenças regionais enormes, imensas, entre uma região e outra do país. Aqui, essa ilustração mostra mais ou menos o nosso tamanho. Quer dizer, a gente pode colocar dentro do Brasil mais de 20 países aí e sobra espaço ainda. Num país assim, a logística é bem complicada. Nós temos estradas, nós temos lugares que não têm estradas, nós temos lugares que a entrega postal é feita de barco, leva alguns dias para chegar até o destino, para entregar as encomendas e as cartas. E o Correio faz isso, o Correio Brasileiro, ele faz o trabalho do Correio no Brasil com qualidade de Europa. Então, a qualidade do serviço brasileiro, em muitas situações, ela é comparável a qualidade dos Correios europeus. Então, isso é uma coisa que não se fala, mas é um orgulho, deveria ser um orgulho para os brasileiros. Comércio eletrônico. O comércio eletrônico brasileiro, ele só existe na pujança que tem hoje, porque os Correios foram determinados no surgimento, no começo da internet, a ser a grande infraestrutura do comércio eletrônico brasileiro. Nós tomamos essa decisão nos Correios. Nós queremos ser a grande infraestrutura, queremos incentivar o comércio eletrônico brasileiro. E hoje, isso está demonstrado em uma estatística muito simples. 90%, apesar de você ter milhares de transportadoras, milhares de concorrentes, porque o mercado de encomendas não é monopólio, é livre, 90% das lojas virtuais usam os Correios. E desses 90%, a grande maioria, só os Correios. Eles não usam os concorrentes que estão aí, existem, o mercado é livre. Qualidade operacional. Esse é um outro item interessante, porque a gente escuta, às vezes, algumas pessoas que pegam informações desatualizadas ou enviesadas e comentam que as reclamações dos Correios estão grandes, os Correios é o líder de reclamações no PROCON, não sei o quê. São informações falsas ou desatualizadas, senador. Os Correios passaram, aqui em 2017, por um vale, passaram por um problema de qualidade, porque, à época, a direção da empresa contingenciou recursos que não deveria ter contingenciado. Ela exagerou no corte. Contingenciou, basicamente, eu estou falando aqui de recursos de transporte e de pessoal para fazer a operação da empresa. Então, nós tivemos um afundamento aqui em 2017, mas isso já foi superado. Isso já foi superado. O meu gráfico aqui vai até abril. Se ele viesse mais à frente, estava melhor ainda. Já foi superado por quê? Porque a empresa voltou a colocar o recurso que precisava para transporte e mão de obra adicional para fazer o tratamento da carga. Coisa muito simples que todos os empregados dos Correios sabem que isso é elementar, é básico. Então, nosso indicador de qualidade hoje, geral, beira os 98%, é um indicador de ponta de excelência, é um indicador no nível dos melhores Correios do mundo e, em encomendas, 99%. Não é brincadeira. É um indicador acima, inclusive, do mercado privado. O Gandara falou aqui sobre qualidade internacional. Eu trago aqui um gráfico para corroborar o que ele falou. Esse aqui é o ranking de qualidade de serviço de encomendas internacional. Os Correios estão lá na ponta. São um dos primeiros. Pode passar. O que acontece? Isso aqui se reverte em remuneração do Correio, premiação do Correio pela qualidade do serviço. Então, nós recebemos mais pelo serviço internacional do que receberíamos se não fizéssemos naquela qualidade. O Correio brasileiro é um dos melhores do mundo em serviço internacional. Outra coisa também, quando a gente fala em monopólio, bom, se o Correio tem um monopólio, ele tem monopólio de quê? Primeiro, não tem monopólio de encomenda, tem monopólio de cartas. Então, ele poderia cobrar um preço que ele quisesse de carta. É verdade? Não, não é isso que o Correio faz. Não é isso que nós fazemos, porque o Correio é uma infraestrutura para o país. Ele é uma infraestrutura que serve às empresas. O preço da carta no Brasil, está aqui, não vai dar para o pessoal ler, mas dá para ver mais ou menos onde está. Aqui é a média mundial. E nós somos um dos maiores países do mundo em território. Então, o preço de carta no Brasil é extremamente competitivo. É extremamente competitivo. Bem, um breve resumo. Nós temos previsão constitucional, agências em todos os municípios do país, liderança no serviço expresso, que é o mercado concorrencial. Não dependemos de recursos do Tesouro. Estamos entre as três instituições mais confiáveis e qualidade operacional excelente. Esse é o resumo da ópera. Pode passar? Bom, em qualquer país do mundo, um operador postal público, como os Correios do Brasil, seria motivo de orgulho para o povo. No Brasil, mais ainda, porque nós temos aí uma situação de um país continental com grandes diferenças regionais. Bom, no Brasil, porém, a gente é um caso a ser estudado. Por quê? Porque aqui o governo, para tentar justificar a privatização, ele faz uma série de críticas, de falácias a respeito dos Correios. Nós vamos transcorrer cada uma delas. Essas declarações aqui são atribuídas pela imprensa à SESTE. Pode passar? A primeira delas, né? Histórico de interferência política e corrupção. Bom, primeiro, em qual estatal ou órgão público nunca houve interferência política no Brasil? Essa é a pergunta. Bom, os Correios, na nossa opinião, foi um boi de piranha nessa história de corrupção no Brasil. Porque os focos de corrupção estavam em grandes estatais maiores que os Correios, mas os holofotes vieram todos para os Correios, né? Quanto que se apurou de corrupção, de desvio nos Correios? Bilhões? Centenas de milhões? Dezenas de milhões? Não, nada disso. O que ficou foi a imagem de um empregado da empresa pegando 3 mil reais. E os Correios é apontado como o berço do mensalão. Os Correios detêm hoje o certificado nível 1 do indicador de governança da IG-SESTE. Ou seja, falando do presente, a empresa já está completamente ajustada em termos de governança. Nível 1 aqui é o maior nível de certificação da SESTE, do governo federal. O brasileiro paga o pato, rombo de mais 11 binopostales. Ou seja, da forma como é escrita, dá a impressão que os cidadãos aí estão contribuindo para pagar o rombo do postales. Quem está pagando esse rombo, senador, são os trabalhadores e a empresa, sem pegar nenhum centavo do governo. Meio a meio, como diz a regra do fundo de pensão. E outra coisa, o postales dos grandes fundos foi o que teve o menor rombo. Essa informação aqui é do próprio Ministério da Economia. Petros 38, Afunsef 26, a Previ 14 e o Postales 11,5. Bom, quem paga pelos déficits são os trabalhadores e a patrocinadora, já falei. E o que nós pensamos? Que em vez de ficar alegando isso como motivo da privatização, o governo federal deveria se aliar ao Ministério Público Federal e ajudar a buscar de volta os recursos que foram desviados, a prender os bandidos que assaltaram o postales, cobrar o Banco Internacional, que era o administrador do postales, o Banco de Nova York. Devia fazer isso. Isso é o que o governo federal devia fazer, e não usar um argumento desse para justificar a privatização. O brasileiro paga o pato, postal saúde com passivo atuarial de 3,9 bi. Quando coloca isso também, o cidadão comum não sabe o que é passivo atuarial. Ele vai ler isso aqui como se o postal saúde estivesse devendo na praça 3,9 bilhões. Só um economista que sabe o que é passivo atuarial. O que acontece? É uma falácia para induzir ao erro. A postal saúde é custeada pelos Correios, que não depende do Tesouro Nacional. A postal saúde não deve 3,9 bi no mercado. Ela não deve isso. Isso aí foi o lançamento contábil, feito em função de uma mudança de norma contábil que aconteceu no Brasil. O Brasil adotou um modelo de contabilidade, anotou a norma CPC 33, que exigiu que despesas que eram contabilizadas ao longo dos anos fossem trazidas a valor presente e lançadas no balanço. Mais ou menos o seguinte, você tem uma empresa que paga aluguel. A partir de agora, você vai pegar os aluguéis que você vai pagar o resto da vida e lançar de uma vez no seu balanço. Foi isso que nós fizemos. Nós pegamos toda a despesa que a empresa ia ter até o fim da sua vida, há de eterno, digamos assim, com pós-emprego, e trouxemos o valor presente e lançamos no balanço. Isso deveria ter quebrado os Correios e a Caixa. Milagrosamente não quebrou. Mas deveria ter quebrado, porque foi uma irresponsabilidade de ser feito como foi feito. Posso prosseguir, Senador? Mais um minuto, pelo nosso acordo. Bom, sindicalização e ineficiência. Má avaliação do serviço pelo usuário. Mentira. Os Correios são muito bem avaliados e a qualidade está perto de 100%. O que mais? Barreira logística para o pequeno empresário. Também é uma falácia. A infraestrutura que sustenta o comércio eletrônico é dos Correios. Pode passar. O ativo vai se tornar invendável também não é verdade. A gente não acredita nisso, porque nós acreditamos que tem muita coisa para o Correio se desenvolver em termos de negócio. Se passar a focar também a parte de receita e não só a de despesa. Dividendos. O Correio não pagou dividendos nos últimos anos para o Tesouro, porque o Tesouro levou 6 bilhões de dividendos em períodos anteriores. Bem, eu vou encerrar então, senador. Há mais lâminas? Posso seguir mais um pouquinho? Vou te dar mais dois minutos. Então, está bom. O risco fiscal aqui, que o governo alega também, é um risco teórico, porque a empresa não depende do Tesouro e não está contextualizado. Bom, conclusão aqui. Os argumentos apresentados são falaciosos, construídos para tentar justificar uma decisão que não tenha necessária sustentação técnica. Os Correios são minoria, os Correios privados são minoria, nós só temos 10 Correios, aliás, 8 Correios no mundo que são totalmente privados. Só 8. E eles cabem dentro do Mato Grosso. Pode passar. Aqui eu não vou comentar, é um comentário de uma pessoa de Portugal, falando o que aconteceu quando privatizou lá. Aumentou o preço e diminuiu o atendimento. Só isso. Bom, pode passar essa lâmina? Eu queria pegar mais uma. Desculpa, você pode voltar duas lâminas? Mais uma. O governo federal possui mais de 130 estatais. Dentre as estatais, os Correios se destacam por ter previsão constitucional. Diferentemente da maioria, eles não dependem do Tesouro Nacional. E os serviços prestados pelos Correios são consistentes, precificação competitiva nacional e internacionalmente. Não há razão nenhuma para priorizar essa privatização. Bom, o que nós propomos aqui? São duas lâminas só para fechar. O governo federal abandone a ideia de privatizar os Correios e pare de atacar sistemática e injustificadamente a reputação da empresa. Que o governo federal procure formas de utilizar melhor a infraestrutura do Correio. Não volte a dilapintar o patrimônio da empresa com dividendos excessivos e congelamento tarifário. E que o Ministério da Ciência e Tecnologia qualifique essa discussão. Comece a trazer informações técnicas. Para a gente não ouvir besteira. Como, por exemplo, que no Japão, drones fazem entregas. Os carteiros já foram substituídos por drones. Como a gente ouviu na Câmara essa semana. Mais uma. Para os Correios, prossigam as medidas de profissionalização da gestão. A empresa atue para ampliar os negócios e não só falar em redução de economia. Nós só ouvimos aqui, redução de despesa. Nós só ouvimos isso aqui, hoje. Temos aqui três exemplos aqui de negócios que, se forem desenvolvidos, dão resultados bilionários para a empresa. Bilionários. Basta desenvolver. E que os Correios voltem a se comunicar com a sociedade, porque a empresa está apanhando sistematicamente na mídia, apanhando dos dirigentes do governo e não abre a boca. Não fala por ela. Os Correios são uma plataforma pública de logística, de comunicações e de atendimento. Importante para a vida das pessoas, das empresas e do governo. Isso é importante. O Correio não é só um negócio, não é só uma exploração de negócios. Ela é uma plataforma para o país. E cuidar bem disso é uma responsabilidade do governo. Bom, por último aqui, então, a lâmina nossa da nossa campanha aqui, Todos pelos Correios, que é uma iniciativa conjunta das entidades representativas, para falar bem dos Correios. Para mostrar o lado bom da empresa e por que ela pode fazer um grande trabalho sendo pública, tendo o governo aí o entendimento correto sobre a empresa. Obrigado, senhor. Muito bem. Esse foi o Marco César Alves Silva, vice-presidente da Associação dos Profissionais do Correio. Agora nós vamos para o senhor José Rivaldo da Silva, secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em Preto de Correios e Telegra e Similares. Obrigado.